O torcedor do Atlético viveu em 2022 num mercado muito diferente do que ele estava acostumado a viver, né? Depois da chegada do Alexandre Matos e que, querendo ou não, foi um protagonista para essa mudança ser possível, o torcedor do Atlético parou de ouvir que valores assustam. Ele começou a ouvir que o clube ia fazer a maior contratação da sua história, tanto que o recorde em apenas uma janela foi batido três vezes. O torcedor do Atlético parou de ouvir que o Atlético não entrava em leilão. O Atlético entra em leilão, ele ganha leilão e ganha consideravelmente. Então, assim, era uma mudança que o torcedor sonhava há muito tempo em presenciar. Que o mercado pudesse ser mais agressivo, que a gente pudesse ver um mercado mais condizente com as aspirações de título que o torcedor do Atlético tinha e que o clube, naturalmente, também tem. O Atlético é um time ambicioso. O Atlético é um clube ambicioso. Não é à toa que se fala constantemente na possibilidade de ser campeão mundial. É um título inalcançável? É um título muito difícil? Isso aí é outra conversa. Eu só quero dizer para vocês que, para Mário Celso Petralha, ser campeão mundial é uma meta do clube atlético paranense. Vocês gostando ou vocês não gostando. Isso faz parte do discurso do principal nome da história do clube. E a gente conseguiu ver esse mercado mais agressivo, esse mercado mais ambicioso. Só que, como a gente viu essa mudança de virar a chavinha em 2022, existe uma expectativa para que em 2023 seja algo bem parecido. Para que em 2023 os investimentos sejam altos, que a gente consiga quebrar recorde atrás de recorde. E eu quero deixar clara uma opinião minha. O mercado de 2022, ele influencia diretamente o mercado de 2023. E o mercado de 2022 é naturalmente diferente do mercado de 2023. Não é diferente, ah, vamos atrás de outros nomes. Isso é fato, isso aí é óbvio. A gente vai atrás de outros nomes. Mas quando eu falo que o mercado é diferente, é que o intuito do mercado tem que ser diferente. Porque o mercado de 2022, ele era muito específico e muito importante na seguinte missão. Pegar o Atlético, que tinha um time ok e um elenco ruim em 2021. A realidade é essa. O Atlético tinha um time titular capaz de brigar por uma Sul-Americana, tanto que foi campeão, capaz de eliminar um Flamengo numa Copa do Brasil. Mas era um elenco ruim. Tanto que numa final de Copa do Brasil, a gente bota Mingotti, a gente bota Jaderson. Jogadores claramente que não estão preparados pra um desafio tão grande como era aquela final contra o Galo. Aí acabou que, vem comigo, na linha de raciocínio. O Atlético conseguiu subir o patamar. O Atlético, em 2022, ele trouxe jogadores que prometiam muito. Nem todos entregaram, mas trouxe jogadores que prometiam muito. A gente tem que entender que, por exemplo, o peso da contratação de um Canobi é um peso grande. Você vai em outro país, um país que é relevante ali no futebol do continente e gasta 14 milhões pra trazer o melhor jogador do campeonato nacional, é uma contratação relevante independente do contexto. Você consegue ganhar uma disputa contra uma SAF, que querendo ou não, o Bragantino já é uma SAF pra trazer o Coelho. Você traz o Vitor Roque. Você traz o Xernandinho, que são ali protagonistas. Jogadores que, naturalmente, carregavam mais expectativa, sabe? E você traz jogadores coadjuvantes também, que foram muito importantes ao longo da temporada. Como foi o caso do Vitor Bueno. Como foi o caso, em algum momento, do Gumoura, que ele deu uma resposta muito legal. Como foi o caso do Orejuela, que em algum momento deu uma resposta muito legal. Então, o Atlético conseguiu flutuar entre as duas seáreas ali. Entre o mercado relevante pra qualificar o seu time titular e o mercado relevante pra qualificar o seu elenco. Isso era muito importante a gente ter na nossa cabeça. Que esses dois mercados precisavam ser feitos. Aconteceu a temporada 2022. A gente viu alguns reforços correspondendo à expectativa, outros menos. Alguns até surpreendendo. A gente chega no mercado de 2023. Com um time bom. O Atlético tem um bom time. O Atlético tem um dos melhores times do futebol brasileiro. Fato. E o Atlético tem um bom elenco. Hoje você olha pro banco de reservas do Atlético. Você consegue mudar cenários de jogo. O Atlético, na final da Libertadores, ele pode ter escalado errado, flipão e tudo mais, mas ele tinha opções pra um segundo tempo bater de frente com o Flamengo. Não foi uma presa fácil, como, por exemplo, foi contra o Atlético Mineiro naquela Copa do Brasil. Então, você vê uma mudança de patamar. Então, naturalmente, você tem que começar a agir diferente. Como eu imagino o mercado do Atlético em 2023. Em 2022 foi um teste. Alguns aprovados, outros aprovados. Mas a gente consegue entender de maneira muito mais pontual quais são as nossas brechas. E eu quero falar primeiro de brechas pra depois falar de qualificar o elenco. Porque eu acho que o elenco já é qualificado o suficiente pra gente olhar e falar Beleza, dá pra seguir com isso aqui. Se preencher as brechas, que nos atrapalharam muito ao longo da temporada, naturalmente o nível eleva. Então, assim, lateral direita reserva. Lateral esquerda reserva. Pelo menos um zagueiro reserva. Goleiro reserva. Mais um atacante pelo lado direito. Essas são as brechas. Os buraquinhos que tem o nosso elenco. Se a gente conseguir preencher esses buraquinhos, e eu acho que tem que ser a prioridade, a gente já começa a temporada com um bom time e com um elenco melhor ainda. Com um bom time e com um elenco, por exemplo, capaz de fazer uma rotação maior. Porque a gente tinha a rotação muito positiva em algumas posições e uma rotação extremamente duvidosa em outras. Se a gente conseguir fazer o time titular ser equilibrado e o time reserva ser equilibrado, não ter um ataque forte e uma defesa fraca, eu acho que a gente já saiu ganhando. A gente já saiu ganhando demais do mercado, sabe? Porque a gente precisa buscar esse equilíbrio. E buscar esse equilíbrio, querendo ou não, você aprovando ou não, dentro da ideia do Paulo Turra, dentro da ideia do Filipão, que são os dois principais profissionais do setor de futebol do Atlético. O futebol do Atlético hoje é comandado por Paulo Turra e o futebol do Atlético hoje é comandado principalmente por Luiz Felipe Escolar. Então, assim, é um cenário que a gente precisa ver o toque deles, o dedo deles, nessa nova maneira do Atlético pensar o jogo. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, assim, o primeiro passo para mim é esse. O segundo passo, qualificar o que já é bom. Aí a gente vai para outras conversas. Porque quando você fala qualificar algo que já é bom, você deixa muito aberto. Porque, por exemplo, o Atlético pode trazer um atacante melhor dos que tem hoje. Eu não apostaria em atacante porque eu gostaria de ver o Vitor Roque realmente como titular da temporada. Mas poderia. Poderia. Você trazendo um atacante, por exemplo, melhor que o Pabllo, e que está longe de ser impossível de se trazer um jogador melhor que o Pabllo, você qualifica ali o seu ataque. Pô, eu vou trazer um volante melhor do que o Eric. Olha que eu adoro o Eric. Você está qualificando ali. Então, assim, eu acho que essa questão de qualificar o grupo vai muito mais em relação a situações de mercado. Como, por exemplo, foi o Fernandinho. O Fernandinho foi uma situação de mercado. O Canóbio foi uma situação de mercado. E é a partir disso que eu acho que o Atlético vai trazer os principais nomes. O Atlético não vai basear o seu mercado em contratar 12 grandes nomes. O Atlético vai basear o seu mercado em trazer 6, não é tampa buraco, mas 6 jogadores mais coadjuvantes para as brechas e para os pica, e falando a linguagem popular, e para os cara, eu acho que deveria ser realmente pontual. Não deveria ser, vamos mudar a faceta desse time novamente. A gente sabe que a temporada que vem vai ser complicada, que o futebol brasileiro vem recebendo muito dinheiro agora desses novos investidores, que clubes que antigamente não eram tão fortes vão conseguir se estabilizar e tudo mais. Mas o meu pensamento é mais ou menos esse, velho. O meu pensamento é mais ou menos esse. Primeiro, suprir as necessidades. Para que a gente olhe assim e não chegue no meio da temporada e não confie nos nossos reservas. Sabe? Consiga fazer uma rotação, consiga ter um elenco mais condizente com as aspirações maiores que eu acho que, querendo ou não, vai se brigar por libertadores. E os caras fodas, eles vão vir naturalmente. E você vai poder qualificar o seu time. Mas o mais importante é você equilibrar o seu elenco. diferente de 2022, que você precisava montar um elenco. Vocês entendem a diferença? O Atlético, ele parte de 2023 pelo muro que já foi montado em 2022. Pela casa que já foi construída em 2022. Agora o Atlético vai pensar na piscina, agora o Atlético vai pensar na sauna, vai pensar no jardim. Mas já tem uma casa confortável, que o Atlético, ele pode morar ao longo da temporada. Mas o Atlético vai transformar essa casa numa casa ainda melhor, numa casa ainda maior. numa casa que seja condizente ao sonho de uma família, enfim. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, assim, eu acho que a gente precisa ter muito essa diferença na nossa cabeça para que não se cobre algo que não faz muito sentido, sabe? Para que não se cobre mercados iguais. Não precisa ser mercados iguais. Mais ainda, não deveriam ser mercados iguais. É isso que eu queria dizer para vocês.